E esse é o nosso modelo Support Carry da marca Needle, colchão com 28 cm de altura, aquele modelo que é já feito com um pillow top embutido, ele é o pillow in que a gente fala, então deixa o design do produto bem simétrico, não apresenta deformação, acomodação com o tempo, tecnologia americana, todo feito em suede camurça a parte lateral do colchão, olha que lindo que fica. E molas ensacadas individuais, aquele sistema que é ensacado uma a uma, que não transmite movimento, quando a pessoa se movimenta de um lado você não percebe o movimento do outro, com perímetro lateral na hora de sentar no colchão, que isso é muito importante, a gente tem esse hábito, e às vezes na hora de sentar no colchão ele não deforma, o colchão não sofre um desgaste conforme o tempo, isso é muito importante. Para quem gosta daquele colchão com um toque mais firme, mas é muito importante falar também a parte do acabamento de tecido, olha que conforto, é tecido em malha com 280 gramas de algodão, então super fresquinho, tem uma circulação interna de ar que não prolifera acro na espuma, e para quem gosta daquele colchão firme mesmo, é um colchão firme, muito estável, mas com conforto. Ele pega toda a região aonde a gente exerce mais pressão, que é no quadril, no ombro, ele faz aquele conforto, mas tem muita sustentação, porque o colchão é para 150 kg de suporte por usuário. E assim, na compra do colchão eu sempre indico, principalmente esses colchões de algodão, que você utilize sempre o protetor para conservar, não fazer bolinha no colchão, não amarelar o colchão com o tempo, e aumenta a vida útil. Esse é o modelo Support Carry da marca Needle.